A locutora Sajitova vai dançar o fantasma da ópera, The Phantom of Opera, Andrew Lloyd Webber. Vamos vê-la. É outra atleta também que desfruta de um bom momento. A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é dois meses e meio mais velha do que a rica. Olha, essa garotada está chegando no pedaço. Que show, que expressão, que rosto bonito. Olha, eu estou vendo um espetáculo aqui sensacional. Olha, estamos sendo brindados com o melhor da patinação artística do mundo, Paulo. E é aquilo que eu falei, que prova difícil, porque todas são lindas, todas são harmoniosas, todas tecnicamente são muito boas, impecáveis no nível técnico altíssimo. Agora, comparando tecnicamente a apresentação dela com a japonesa, a japonesa foi superior tecnicamente, em função de ter apresentado também o triple axel, que é pouco visto, né? Um urso enorme ali, né? Que urso enorme, rapaz. Precisava de quatro pessoas para carregar aquele ursão. Olha. Meu Deus do céu, mas assim, ponto forte, a interpretação espetacular. Ela é uma princesa, olha isso aí, a sensibilidade, o envolvimento que ela tem com o programa dela e transições, Paulo. Programa recheado de transições extremamente bem elaboradas, isso acrescentou muito no programa coreográfico dela também. Figurino completamente no contexto, lembrando exatamente o fantasma da ópera, que é uma peça que pede esse estilo de figurino, observa aí, muito bem colocado. Essa entrada espetacular desse double axel, engrandeceu o salto, levando uma pontuação mais favorável para ela. As piruetas muito bem executadas também, mas comparando com a Rica, ainda acho que a Rica fica na frente dela. Vamos ver aí. É, mas é um show que as duas proporcionaram. Um show, Paulo. Observa a linha, um triple flip belíssimo, fácil a execução. Perfeito. Difícil, Paulo. Difícil. Gestual dela, expressão. E um rosto angelical também. Vamos ver a nota que a arbitragem vai dar a ela. E aí, ao lado dos seus treinadores. Éter e Tumbeniz e Sergei Tudakov. Vamos ver. 77,93. Ela fica atrás da Rica, que rira como você chamou a atenção. A Rica teve 82,51. Ela, 77,93. Elisaveta Tuktamicheva, 70,65. Portanto, as três primeiras colocadas aí no programa curto.